A noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nessa noite vamos amar Depois dessa noite a seu lado o que importa é sofrer Porque leva a certeza que um dia amei você A noite está linda, não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nessa noite vamos amar Depois dessa noite a seu lado o que importa é sofrer Porque leva a certeza que um dia amei você Amei você Amei você